Olá, estamos de volta para resolver a questão, mais uma questão da prova do Enem, da prova de ciências da natureza, o Enem 2012. Agora, a questão que vai ser resolvida é a questão 89, correspondente à prova do caderno branco, tá bom? A questão 89 diz o seguinte, o armazenamento de certas vitaminas no organismo apresenta grande dependência de sua solubilidade. Por exemplo, vitaminas hidrossolúveis devem ser incluídas na dieta diária, por quê? Por que que vitaminas hidrossolúveis devem ser incluídas na nossa dieta diariamente? Ora, por que uma vitamina hidrossolúvel, ela sendo solúva em água, ela vai ser mais facilmente eliminada pelo nosso organismo? Facilmente vai ser eliminada, por exemplo, na urina. Então, essas vitaminas muito solúveis em água, elas não são armazenadas no organismo. Elas são, você ingere, uma boa parte dela é utilizada no seu metabolismo, nos processos metabólicos, e outra parte, o excesso não vai ser acumulado como uma reserva, na verdade vai ser eliminado, principalmente pela urina, porque ela é hidrossolúvel, ela se dissolve na água, então facilmente vai ser eliminada do seu organismo. Enquanto as vitaminas, continuando a leitura, as lipossolúveis, lipossolúveis são armazenadas em quantidades suficientes para evitar doenças causadas pela sua carência. As lipossolúveis, elas não se dissolvem na água, a gente diz que elas são hidrofóbicas, elas são hidrofóbicas, não têm afinidade pela água, elas são lipossolúveis, elas são lipofílicas, elas têm afinidade pela gordura, por lipídio. Então, como elas não se dissolvem na água, na verdade elas acabam se dissolvendo na gordura do corpo, e com isso sendo armazenada. E aí você tem aí uma reserva dessas vitaminas para os dias seguintes, caso venham a faltar na alimentação. Então, essa questão vai tratar sobre vitaminas hidrossolúveis e lipossolúveis, ok? A seguir são apresentadas as estruturas químicas de cinco vitaminas necessárias ao organismo. Vamos analisar já cada uma. Você acha que essa vitamina é mais lipossolúvel ou é mais hidrossolúvel? É uma vitamina mais lipossolúvel. Por quê? Porque ela tem uma longa cadeia carbônica. Quanto mais carbono e hidrogênio uma molécula orgânica tem, mais apolar ela fica. Quanto mais apolar, mais lipofílica. Portanto, mais solúvel em gordura, mais hidrofóbica, não tem afinidade por água. A molécula menos hidrossolúvel, ela é menos hidrofílica. São palavras que podemos usar para essa vitamina. Ela só tem um hidroxila aqui, que representaria uma parte polar da molécula. Essa hidroxila pode formar a ponte de hidrogênio com a água, ligações de hidrogênio. Mas o número de carbonos e de hidrogênios é muito maior. Então, essa molécula, eu diria que ela é essencialmente apolar. Portanto, ela é essencialmente lipossolúvel. Ela é lipofílica, ok? Ela tem afinidade por lipídios. Ela é hidrofóbica. Ela não tem afinidade pela água. Essa molécula, mais lipossolúvel ou mais hidrossolúvel? Muito bem, mais lipossolúvel. Porque também só tem dois oxigênios aqui que poderiam formar ligações de hidrogênio com a água. Ela é praticamente apolar. A quantidade de oxigênios, que representam átomos com uma polaridade, já que eles são bastante, muito mais eletronegativos do que o carbono e do que o hidrogênio, o oxigênio, é muito mais eletronegativo do que o carbono e o hidrogênio, representaria partes polares da molécula, mas a parte apolar é predominante. Vitamina 3. Dê uma olhada na estrutura dela. Muito bem. Ela, sem dúvida, é uma vitamina bastante hidrossolúvel. Por causa dessas hidroxilas, desses outros oxigênios aqui do grupo éster, ok? Que também podem formar ligações de hidrogênio com a água. Nós temos a vitamina 4, que é bastante lipossolúvel. A vitamina 5, também bastante lipossolúvel. Então, nós só temos aí uma vitamina hidrossolúvel, que é a vitamina 3, ok? Olha aí, as cinco estruturas, dá para você ver que as vitaminas 1, 2, 4 e 5 são predominantemente apolares, ok? Nós temos aqui poucos grupos polares. Aqui nós temos um álcool. Na vitamina 1, na vitamina 2, nós temos cetonas. Na vitamina 4, temos também um álcool. Aqui nós temos um fenol, que é a hidroxila ligada ao aromático. Nós temos um éter. Então, são poucos grupos polares. Já aqui na vitamina 3, eu destaquei aqui, ó, 4 hidroxilas. Hidroxila de um álcool, hidroxila de outro álcool. Aqui, hidroxila de enol, hidroxila ligada a carbono insaturado. Hidroxila de enol, ok? E nós temos também, ainda aqui, esses dois oxigênios do éster, C dupla O, que também podem formar ligações de hidrogênio com água. Então, essa vitamina aqui, você tem que ingerir todos os dias. Por quê? Porque ela é uma vitamina hidrossolúvel, desculpa. Se ela é hidrossolúvel, facilmente ela vai se dissolver nos líquidos corporais, nas soluções aquosas e vai ser eliminada. Vai ser eliminada, ok? Então, vamos marcar. É a vitamina mais hidrossolúvel, portanto, é a menos lipossolúvel, ok? E é a vitamina número 3, a gente marca o item C de casa. Ok? Continue vendo aí a resolução das outras questões. Um grande abraço. Até a nossa próxima aula.